E aí, como é que começa vídeo neste canal? Ai, vou me ajeitar aqui primeiro pra começar a bonitinha, né? Oi, madames, tudo bem? Se acalmem que no vídeo de hoje não tem garimpo, não tem luxo da semana, mas existe vida pós-luxo da semana que virá em breve, garimpo que virá em breve. Mas eu tava sentindo falta de fazer outros conteúdos aqui, pedi sugestão pra vocês no último vídeo. E uma das sugestões que mais apareceu foi vídeo de favoritos. Martinha, faz vídeo de favoritos. Engraçado que eu fazia aqui no canal, tinha uma época que era muito hypada no YouTube, então tinha favoritos de maio, favoritos de abril, favoritos de... Só que eu fui sentindo que a vida não acontecia nessa mesma velocidade e não tinha tanto favorito assim pra compartilhar e acabava deixando de fazer, enfim. E o canal foi mudando, falando mais de moda e tal. Acabei perdendo o time de fazer favoritos e adorei a sugestão de vocês, de me lembrar este formato novamente, porque sim, tô cheia de favoritos pra compartilhar com vocês em várias categorias. Fiz meu dever de casa aqui durante a semana, esse fim de semana e uns dias antes. Fui anotando tudo que eu lembrava que era favorito de verdade. E aí categorizei como eu gosto pra deixar organizado em sessões diferentes e aí vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Categoria número 1, música. Vocês sabem que eu sou movida à música, eu gasto basicamente 99,9% da minha memória, do meu HD, decorando letra de música. E tô numa vibe muito música nacional agora. E tipo assim, quem me acompanha de manhã... Vou até me assujeitar aqui. Quem me acompanha de manhã no Instagram sabe que a minha rotina matinal, pré-crossfit, né, 5 horas da manhã e tal, é super importante pra mim. E se tornou um conteúdo super importante pra vocês. Porque quando eu não apareço, chove mensagem, Martinha, tá tudo bem? Você foi treinar hoje? Como assim? Aparece e tal. E tem sido um momento muito de conexão com vocês. E no final das contas eu compartilho o que eu faço, mesmo quando eu não gravo, sabe? E ouvir música de manhã faz toda a diferença no meu dia, pra eu acordar feliz, pra eu acordar animada. Sempre me perguntam, como é que você faz pra acordar animada todo dia? Ouvindo música. E aí, no verão, eu tava super na vibe das músicas mais dançantes, funk, tarará, é engraçado, eu ouvia funk 5 horas da manhã. E agora eu tô na vibe mais relax, assim, numa coisa música nacional. E especialmente, especificamente, tô ouvindo muito uma banda chamada 3030, que até o início do ano eu não conhecia, eu sei que ela já tem um tempo, fui pesquisar. Tem até alguns integrantes, ou são todos, eu não sei ao certo, que são aqui da Bahia, eu não sabia disso. Hoje de manhã, uma madame seguidora lá do Instagram que me falou, eu adorei saber. E estou muito viciada em todas as músicas, meu Deus, eu fico ouvindo a lista, sabe, de SIS 3030, que tem no Spotify, sabe? Quando tem do artista, assim, várias músicas de vários álbuns. Eu fico ouvindo aquilo tudo, depois eu ouço só um álbum, e depois só as músicas que eu gosto, assim, que eu já sei a letra, porque eu já decorei várias. Não vou colocar aqui, só pro YouTube não me dar um strike, que eu morro de medo de strike de direitos autorais. Mas, ouçam, Foda que Ela é Linda, é tipo um clássico, todo mundo adora. Adoro algum. Deixa eu levar Love So Strong, são as minhas favoritas. E é isso. Andrezinho também estou muito ouvindo, Vitão estou ouvindo muito, Jão, Silva, estou numa vibe, assim, bem nacional. E estou amando, amando, porque as letras são lindas, as músicas são gostosinhas de ouvir, e esse tem sido o meu favorito no quesito música. Saindo de uma mídia, indo pra outra, vou compartilhar o meu favorito na TV. Eu, sempre, rata de canal de notícias, eu já falei aqui várias vezes, que amo assistir Globo News. Confesso que dei uma pausa aí, nesses últimos meses, estou numa vibe mais séries. E olha só, eu também, rainha de Chris Anatomy, assisto desde o início, já assisti duas vezes, sei lá, até a décima terceira temporada, já assisti duas vezes, três, assisto o episódio aleatório, quando passa na Sony e tal. Estou com Grey's Anatomy atrasado, em dois ou três episódios, nesse período da temporada atual, porque estou viciada em Game of Thrones, sim, estou atrasada em God. Acabou já, já sei que o final foi decepcionante, mas consegui, ao que tudo indica, me preservar de vários spoilers. Não vou dar spoiler aqui também, fiquem tranquilos, pra quem não assistiu. Eu estou na sexta temporada, na metade da sexta temporada, acho que estava mais na agonia, de fazer maratona, pra ver se eu conseguia ver, o último episódio junto com todo mundo. Quando eu vi que não ia conseguir, eu relaxei, mas estou adorando, estou dando braço a torcer, porque eu sou super chata, com essas coisas que todo mundo gosta, eu fico tipo, não quero assistir, não quero ler o livro, porque está todo mundo dizendo que é legal, não quero assistir o filme, porque está todo mundo dizendo que é legal. Fiz isso com Game of Thrones, não valeu a pena, porque é muito legal, eu adoraria ter assistido junto com todo mundo, aproveitado o hype, feito o bolão e tudo mais. É uma série muito bem escrita, as duas primeiras temporadas eu não amei, mas eu entendo, porque é uma série complexa, cheia de nomes, cheia de personagens, então é preciso muito tempo mesmo, muitos capítulos para explicar tudo, mas eu estou adorando. Fui criada na escola Shondaland, então eu adoro séries que saem matando muita gente, porque eu acho surpreendente. Nesse ínterim, também assisti de HBO, eu assisto no HBO Go, assisti também Big Little Lies, muito legal, estou animada para a segunda temporada, que vai ter em junho, com Mary Streep, achei chique, achei rico, estou animada, mas a verdade é que o favorito mesmo, mesmo, mesmo assim, que eu tenho para compartilhar com vocês, é Game of Thrones. Se você é chata como eu, e não gosta de die-bop, para coisas que todo mundo diz que é legal, saiba que no caso de Game of Thrones, vale a pena. A terceira categoria de favorito, eu coloquei aqui perfume, nem sei se vai ser uma categoria que aparece sempre, porque não é toda hora que a gente descobre um perfume legal, que se apaixona, se identifica com a fragrância e tudo mais, porém, dessa vez aconteceu. Estava até hoje de manhã mostrando nos stories meus perfumes, eu tenho um favorito, que é o Harmony Cold, já falei aqui no canal algumas vezes, que é o meu cheiro, o principal, mas eu adoro ter pequenos contextos, em que aquele outro perfume é legal de usar, então eu tenho um perfume para ir treinar, o perfume que eu uso para dormir, o que eu gosto de ficar em casa, os dias que eu estou para baixo, um perfume mais de verão e tudo mais, e aí recentemente, eu recebi este aqui, Dama da Noite, será que foca aí? Ah, vai mostrar direitinho, vai ficar estourado não. Dama da Noite, da L'Occitane, eu recebi o kit, é um lançamento da marca, abri assim, fiz, ah tá, tudo bem cheiroso, coloquei no meu armário, falei, uma hora dessa eu uso, e comecei a usar, e eu estou amando, é um perfume mais doce do que eu estou acostumada, mas não é dos perfumes mais doces, eu sempre uso o 212 e o 212 Sexy Carolina Herrera, como um exemplo do que eu acho mais doce no universo, e me desculpem todas vocês que amam, mas eu odeio esses dois perfumes, são cheirosos, são, mas normalmente as pessoas que usam, usam demais, e aquilo me atrapalha, então assim, normalmente eu não sou uma pessoa apaixonada por perfumes doces, mas esse aqui é um doce, não tão doce, gostoso de usar, e eu tenho usado muito assim no meu dia a dia, estou com pena de usar o Armani Code sempre, e estou usando bastante ele, Dama da Noite, só que ele está ganhando um espaço só dele, porque tem dias que eu falo assim, ah, hoje é dia bom para usar ele, e aí eu tenho usado. Ainda na categoria Beleza, eu vou compartilhar uma dica de maquiagem favoritão, porque repare, este aqui, esta maravilha, esse potinho, já até apareceu em algum tutorial de maquiagem, que eu coloquei ou no Stories, ou no IGTV, enfim, me sigam por lá, para vocês acompanharem esses conteúdos também, chama-se Soft Mac, Soft Matte, Complete Concealer, todo em inglês, da Nars, é um corretivo em creme, a minha cor é a Macadamia, tá vendo? Eu uso aquele pincelzinho língua de gato, mas você pode usar com o dedo, eu não gosto porque suja a parte de trás da minha unha, e como eu faço alongamento de fibra de vidro, fica sujo, eu acho que não fica legal, mas dá para aplicar com o dedo, ele é super legal, cremoso, espalha fácil, seca rápido, mas não seca rápido demais, tem uma excelente cobertura, e ele dá um víciozinho, tá vendo? um brilhinho, que não me incomoda, olha que inédito, na minha pele oleosa, né? Depois que eu coloquei o dia, o parê anticoncepcional, minha pele tá uma loucura, eu tô cheia de espinha aqui, nas costas, a pele tá até um pouco menos oleosa do que tava no verão, acho que muito por conta do tempo que tá melhor, mais ameno, menos quente, aqui em Salvador, mas ainda assim, tava difícil de achar uma maquiagem que funcionasse, que não craquelasse, que não marcasse minhas linhas de expressão, porque 30 anos batendo na porta, e tudo mais, e aí eu fui na Sephora e falei, moça, minha situação atual é essa, me ajude, o que é que eu faço? Preciso de um corretivo, e eu dou muita moral para os profissionais da Sephora, porque eles sempre dão dicas muito boas, pelo menos comigo, sempre funcionou, e aí ela não só me apresentou este produtinho, ouviu tudo que eu queria no produto, e conseguiu traduzir, e eu tenho amado, eu não lembro o quanto foi, posso até depois pesquisar e colocar escrito, e ela ainda me deu uma dica muito boa, ela achou que eu tava passando muito produto na pele, e aí por isso as linhas de expressão começavam a marcar muito, porque tinha excesso de produto, e eles ficavam entrando nas linhas, e ela falou assim, passa a base, já que você tá usando uma base com uma cobertura boa, que eu uso é a Matte Master, da MAC, você não precisa passar ela na olheira, para usar ainda este corretivo, porque ele também tem uma cobertura boa, e vai ficar muito produto, então hoje o que eu tenho feito é passar base, no restante do rosto, e aplicar o corretivo sozinho, na área da olheira, e tem super funcionado, sério. Inclusive, para falar de pele, vou dar dica de dois produtinhos, que um deles é um clássico, que eu nunca tinha dado tanto ibope, pelo menos não para a pele do rosto, e o outro é da mesma marca, mas uma novidade, que quando eu recebi, recebi vários directs, mostrei no stories, recebi vários directs, ah, eu uso antes da maquiagem, é ótimo, e eu fiz, ah, tá bom, vou usar, e acabei não usando. Recentemente, resolvi dar braço a torcer, fiz até uma viagem com a Nivea, para eles apresentarem as novidades, e tal, eu falei, tanto a gente falou tão bem no negócio, que eu falei, ah, vou testar, e tem sido maravilhoso, são dois produtos recentes, então assim, tem coisa de, pode chamar de favorito, negócio que a gente usa assim, há uma semana? Pode, né? Se a gente está gostando de usar, pode, estabelecer que pode, eu pergunto, eu mesmo respondo. Tem coisa de uma semana, que eu estou usando esses produtos, e estou amando, primeiro é esse aqui, é um creme nutritivo facial, realmente ele tem aqui, sensação não oleosa, e não deixa mesmo, pelo menos na minha pele, não tem deixado, e eu tenho gostado de usar, antes da maquiagem, você usa bem pouquinho assim, ele é bem firme, sabe? Ó, isso aqui, eu consigo aplicar no rosto inteiro, e acho que funciona super, vou aplicar na mão aqui agora, acho que funciona super, para preparar a pele, também foi uma dica, que eu recebi, quando eu fui lá na Sephora, ela falou, você está precisando hidratar seu rosto, enquanto eu não vou na dermatologista, né, porque eu estou enrolando aí, de pagar essa consulta, eu vou me satisfazendo, com outros produtinhos, que eu posso comprar, por conta própria, e esse é um deles, muito legal, além disso, vou estar aqui na mesma categoria, de cuidados, eu não sabia, que o Nivea creme, poderia ser usado, na pele do rosto, eu usava, eu usei inclusive aqui, na tatuagem, nas duas que eu coloquei, tem uma nas costas também, uso nas áreas mais, secas, da minha pele, no braço, mas eu nunca tinha usado na pele, do rosto, e aí muita gente usou, e amou, tem gente que já usou e disse, ai, me deu espinha e tal, e aí eu fiquei meio medrosa, e segui uma orientação, uma experiência de uma amiga, no meio do caminho, que é dormir, com esse creme na olheira, gente, é pouquinho também, porque ele é bem grosso, mas eu estou amando, minha olheira está outra coisa, junto com o produto, junto com esse cuidado, sério, minha pele está outra coisa, eu estou muito, muito animada, até de ir na dermatologista, porque agora eu já não estou assim, tão crequenta como eu estava, logo quando eu tirei o anticoncepcional, experimentem fazer isso, depois me contem, um pouquinho só na olheira, deixa ela hidratada, e aí a maquiagem funciona melhor, tudo funciona melhor, inclusive o meu humor, ao me olhar no espelho. Por fim, para falar de moda, né, porque armário de madame, fala de outras coisas, mas de moda principalmente, vou mostrar o meu favoritinho, no momento, no quesito look, que é esta botinha aqui, da Arese, coleção de inverno, eles me mandaram essa bota, acho que foi em março, mas Salvador demorou, assim, de fazer um tempo a menos, ainda não está esse inverno, outono, inverno todo, normalmente até chove mais nessa época, está demorando, mas já está mais a menos, vocês sabem que eu sou apaixonada por botas, essa aqui é de pelinho, dá para ver? Tem uns pelinhos aqui, é muito maravilhosa, e quando eu recebi, por ela ter esse formato western, está vendo, meio oeste, que é a tendência no inverno 2019, eu fiquei assim, será que eu vou saber usar? E estou sabendo super, eu estou me policiando, para usar menos a bota, porque se deixar, vai aparecer um looks da semana, aqui no canal, só de botas, de bota, especificamente essa de oncinha, ela dá um up no look, é super confortável de usar, para já ter o bico mais estreito, para poder ter essa característica de bota western, ela não machuca o pé, todo lugar que eu vou, sempre alguém fala, ai, que fashionista, que blogueira, e eu adoro, porque tenho usado realmente muito, muito, muito mesmo, e acho que dá um up no look, e acho que, um acessório de oncinha, pode ser uma bota, pode ser uma bolsa, pode ser um cinto, é sempre uma boa pedida. Bem, madames, é isso, eu aqui, bem maravilhosa, no meu sofá verde, com o meu quadro novo, que ainda não mostrei oficialmente no YouTube, só lá no Instagram, vou fazer o meu tour, assim que eu terminar de fazer o processo de arrumação dos armários, com duas personal organizers, que estão aqui em casa, elas devem finalizar essa semana ou na próxima, e aí eu consigo fazer o tour para vocês, mesmo sem o tapete, sem algumas coisinhas que eu quero, acho que já vou ficar à vontade de mostrar para vocês, vocês aguardem, continuem me ajudando a fazer o armário de madame girar e funcionar, looks da semana e garimpo, eu já sei que vocês gostam, também gostam de fazer, vão aparecer aqui em breve, e o que mais? Me comentem os meus favoritos, os favoritos de vocês, eu falo isso sempre nos vídeos, porque eu gosto de reforçar, a interação é a melhor parte, então participem, comentem, compartilhem, curtam, e a gente se vê em breve aqui no canal, tá bom, madames? Beijo, tchau!